Você está tão linda no meu bloco, e aí Suas franças, muito originalidade Pela vida, cheia de felicidade Deus é doado, e Deus é doado, e Deus é doado, e Deus é doado Deus é doado, e Deus é doado, e Deus é doado De todos os valores, de uma raça estou presente Pela estrutura, desse corpo diferente Em cidade, nas ruas da cidade A força é minha crioula, a minha flor, minha verdade Deus é doado, e 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 Deus é doado, O que é isso? 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 O que é isso?